E o Bahia não quer perder tempo, tá? E vai comprar o zagueiro Canu. O Bahia quer contar com Canu no próximo confronto contra o Botafogo no domingo, dia 27. O Tricolor deve anunciar em breve a compra em definitivo do zagueiro, que já faz uma boa temporada, sendo titular no time de Renato Paiva. O empréstimo do zagueiro prevê a opção de compra no final do contrato com o clube carioca, mas o Bahia resolveu adiantar e tem em definitivo o jogador. O valor da compra gira em torno dos 10 milhões de reais. As informações são do GE. Canu realmente é um bom zagueiro, né, galera? E sim, agrega e muito valor à defesa do Bahia. Este outro assunto vamos falar neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Essa briguinha aí, essa rusga, né? Entre Renato Paiva e Barauna, ainda está dando o que falar, tá? Mas, antes da gente falar sobre esse assunto, vamos continuar vendo a reportagem sobre Canu do NE45. Ainda faltam alguns documentos para que Canu assine de vez o contrato. A expectativa é que tudo fique acertado a tempo para que ele seja titular contra o Botafogo no domingo. O zagueiro não conseguiu participar da partida no primeiro turno, em que o esquadrão perdeu pelo placar de 2x1, porque o contrato não permitiu que o jogador atuasse pelo ex-clube. Canu, de 26 anos, chegou ao Tricolor em dezembro do ano passado para esta temporada. O zagueiro conseguiu conquistar a confiança de Paiva e hoje é o capitão do time. No total, são 34 jogos disputados. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, a partida entre Bahia e Botafogo acontece no domingo 27, às 16 horas, no estádio Newton Santos. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa o 16º lugar com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Agora vamos falar um pouco mais sobre esta celeuma entre Renato Paiva e Barauna que, pô galera, isso está na hora de acabar, tá? Após o bate-boca entre o técnico Renato Paiva e o jornalista Jailson Barauna, do Canal do Bara Oficial, na coletiva após a goleada do Bahia diante do Red Bull Bragantino, a Associação Baiana de Futebol ABCD se posicionou sobre o episódio. Em nota, a entidade lamentou o ocorrido e frisou prezar pelo bem-estar entre os profissionais de imprensa e os clubes. Abre aspas. A ABCD repudia atitudes que extrapolam a linha de respeito mútuo entre comunicadores, jogadores, treinadores e representantes dos clubes. O fato ocorrido na coletiva de ontem não deve ocorrer. A ABCD não recuará um milímetro no exercício do direito das funções dos radialistas e cronistas desportivos, mas também incentivamos o bom jornalismo e respeito entre todos. Fecha aspas. Ó, pessoal, antes de continuar com a nota, é o seguinte, tá? Eu vou dar... Não sei se eu cheguei a dar realmente a minha opinião nos outros vídeos que eu gravei sobre este assunto, mas pra mim, por mais que eu tenha muitas críticas ao Renato Paiva de que ele faz um péssimo trabalho, eu acho, tá? Que ele faz um trabalho muito fraco no Bahia como treinador, mas aqui pra nós, tá? Se eu for colocar na balança, pra mim, pra mim, minha opinião, quem tá errado é o Barauna nessa história, tá? E a celeuma, a celeuma entre Renato Paiva e Barauna, ela não acontece na coletiva de imprensa não, cara. No meu ponto de vista, tá? Ela acontece nos desabafos ou nas declarações do Barauna no programa de televisão que ele participa na Bahia. São através dos, digamos assim, das coisas que o Barauna fala neste programa que Renato Paiva foi ficando de cabeça cheia com ele, ó, foi enchendo, 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 até que chegou aqui e o cara resolveu desabafar, né? A gente já sabe que Renato Paiva faz esse tipo de treinador do tipo apanha, 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 quando ganha, chega todo fortão na coletiva de imprensa, parece um galo de briga. A gente já sabe disso, né, galera? A gente já viu isso, a gente viu isso contra o América Mineiro e a gente viu isso agora contra, nesse último jogo aí, contra o Red Bull Bragantino. Por mais que Paiva já estivesse por aqui com Barauna, Barauna fez uma pergunta que não tem nada a ver com as ofensas que Barauna pode ter dito a Paiva no programa de televisão, né? Realmente Barauna fez uma pergunta sobre o jogo. Mas Renato Paiva, ó gente, vamos ser sinceros, ninguém tem sangue de barata, pô. Algumas ofensas do Barauna, na minha opinião, são um pouco passando dos limites, sabe? Sinceramente, passando dos limites. Tanto é, pessoal, que na nota aqui da ABCD, eles dizem exatamente o seguinte, ó. A ABCD não recuará um milímetro no exercício do direito das funções dos radialistas e cronistas desportivos. Ou seja, está defendendo a classe, né? Mas também incentivamos o bom jornalismo e respeito entre todos. Então aqui, ó, aqui, no meu entender, a associação está dando meio que um puxão de orelha no senhor Barauna, né? Porque realmente passou dos limites, tá, galera? Mas essa é a minha opinião de quem vê as coisas de fora, né? Então, pessoal, dá para entender a revolta do Renato Paiva, né? Bom, vamos continuar com a nota. Entenda a situação entre Renato Paiva e jornalista. O atrito entre Barauna e Renato Paiva, na verdade, começou há duas semanas no programa Jogo Aberto da Band, especificamente. Um dos convidados, Barauna fez críticas duras ao treinador tricolor, com direito a xingamentos após a vitória do esquadrão diante do América Mineiro. Abre aspas. Se toda vez que falo aqui, em qualquer dia da semana, você responder com trabalho dentro de campo e mal-educadamente na coletiva, para mim, está tranquilo. Agora, trabalhe, Paiva. Não é dando resposta mal-educada na coletiva que você vai desfazer uma opinião em que toda a torcida tem. Fecha aspas. Disse o jornalista em parte do depoimento. É, mas o Barauna também já falou outras coisas aí mais pesadas, se dirigindo ao Renato Paiva, né? Enfim, galera, essa história aí vocês todos já sabem. Só trouxe aqui mais esse pedacinho aí para ver que realmente o que aconteceu entre Paiva e Barauna nesta última coletiva de imprensa foi grave, tá, pessoal? Foi grave. Já tinha tido outra título em outra coletiva de imprensa, em outro jogo do Bahia. Realmente foi grave, pessoal. E quando eu falei aqui, em outro vídeo, de que esse assunto meio que ofuscou a vitória do Bahia, ofuscou, tá? Claro que todo mundo falou que o Bahia ganhou de 4x0, que o Bahia fez um grande jogo, que o Bahia, enfim, torou, não é? O Bragantino, como eu falo aqui. Claro que muita gente falou disso também, tá? Mas vocês torcedores do Bahia, vocês ficaram com raiva de mim por dois motivos. De mim e do Heitor, que eu vi gente aqui reclamando do Luiz Heitor, né? Porque o Luiz Heitor lá no canal dele chegou a falar que o Marcos Felipe teve que fazer grandes defesas e tal. Cara, vocês ficam com raiva porque nós aqui falamos que ah, mas o Bahia ganhou de 4x0, mas não levou uns 12 ou 3 gols porque Marcos Felipe estava lá. Que é uma verdade, gente. Se Marcos Felipe fez grandes defesas nesse jogo também. O resultado foi 4x0 pro Bahia, ninguém tira. Mas a verdade é que Marcos Felipe estava lá trabalhando. Eu acho que vocês, torcedores do Bahia, ficam muito de... Não me toques quando sou eu que falo ou o Luiz Heitor, porque nós somos torcedores do esporte. Eu acho que já está na hora de vocês olharem pelo menos para o meu canal, esse canal aqui, mesmo sendo um canal de um torcedor do esporte e olharem de uma forma diferente e saibam identificar quando eu estou aqui tirando uma onda, uma brincadeira com o Bahia, né? Ah, fulano de tal, estou no Bahia e tal, aquela coisa em Bahia e tal, tal. Eu acho que vocês estão na hora de separar isso do comentário sério, porra. Porque tem momentos aqui que eu também comento sério, né? Dou a minha opinião. E eu vi muita gente aqui dizendo ah, Linésio, pelo menos algumas pessoas... Pelo menos você não falou que o goleiro lá foi... Como o Luiz Heitor falou, meu irmão? Marcos Felipe está pegando bola, velho. É verdade que nos últimos jogos aí o Bahia se não levou gols ou não levou mais gols foi por causa de Marcos Felipe. E ele é pago para isso, pessoal. Entende? Então, vamos saber diferenciar, porra. Porque aqui... Eu gosto... Olha, eu sou um... Se você chegou até aqui o final deste vídeo, você vai concordar comigo. Talvez eu sou dos poucos influenciadores ou criadores de conteúdo ou dono de canal aqui do YouTube que fala aí do futebol da Bahia, do esporte Fortaleza e tal. Que respondo a vocês nos comentários. Eu respondo sempre. Só que, cara, eu vou começar a ter uma política de não ler mais os comentários porque... Tem muitos comentários repetitivos, cara. Muitos comentários de coisa boba. Muitas vezes a pessoa não assiste o vídeo, se baseia pela capa e vem aqui falar besteira. Então, pessoal, vamos se ligar aí, porra. E vamos saber diferenciar aí os comentários quando é uma brincadeira, mas quando é algo sério. Vamos debater, gente. Os vídeos do Bahia aqui tá dando 400, 500, tá dando 300 comentários. Não só do Bahia, do menino lá do Vitória, do Marcos Guedes também, né? Tá dando muitos comentários. Então, vamos debater, galera. Vamos trazer... Vamos agregar, tá? Agora, eu como torcedor do esporte, de vez em quando eu vou tirar uma onda também aqui. Porra, leva na esportiva, velho. Que mimimi da porra, meu irmão. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.